Eu estou envergonhando 500 minutos de canal pra dizer que vai envergonhar agora Hoje Não vai ter review Não vai ter desafio Hoje a gente vai filmar um roche de boa Só um, só um Só um, de boa né Só um, só um, acho que vai ser De boa isso aqui né Mano, você acha? Eu acho que isso daqui é De fuder mãe Vocês estão ligados que Em todos esses anos De canal Eu nunca tive uma experiência como Essa que esse ser humano vai me proporcionar Agora No vídeo de hoje, a gente vai fazer Review desse cara maravilhoso Que talvez você que está lá nos Grupinhos de Arguilha já tenha visto E achou que era Brincadeira, que não tinha essa parada Que não existia, que era fake news Não Hoje a gente vai filmar só um roche Vem com a gente Bom galera, estamos aqui com o roche montado Esse daqui é um betabow Tá Esse betabow ele tem a versão normal E a gente Né, pra incrementar Que a gente hoje quer É lives Que é filmar só um roche A gente pegou a versão grandezinha Pra mostrar pra vocês E aí vocês se perguntam Versão grande Em que diabo de Nargile vai filmar essa parada Eu mostro aí pra galera Por que que Qual é a mágica Ele é um roche grande Com entrada de roche pequeno Certo? É o tamanho do roche pequeno Pra entrar com essa borrachinha aqui Por isso que a gente está no Narg Pequeno Estamos aqui no Manisuta Da Harley Quinn Versão Pequeno E aí o alumínio Aí É, então A gente usou o alumínio normal mesmo Tá O alumínio de Pra Nargile É Fizemos aqui Né, esticar Não é tão fácil Realmente Só que Tem gente que usa o de cozinha Mas mesmo Não conseguindo esticar tão bem Eu ainda prefiro É Utilizar O de Nargile Porque ele tem uma gramatura maior Ou seja Ele é mais espesso E fica melhor O bagulho é testado Não tem tóxico Não tem a parada toda Pra ser Poder fumar o Nargile Melhorzinho Então esse vídeo A gente vai falar Desse roche De qual é Se dá pra fumar Se é de boas Se não é E Chulengo-lengos O que a gente conseguir falar Desse roche A gente vai falar Como fumar nele também Né Se você tiver um Mas Pra deixar o vídeo Também um pouco mais interessante A produção Botou algumas essências aqui E a gente vai tentar Adivinhar E aí Também pra gente A gente vai achar legal Sem ser E vem pra cá Finão Pra fazer isso com a gente Eu vou meter aqui A gente tem que arranjar Um sofá maior Vai ficar Fala pessoal Nossa, tá quente aqui Tá bom Vai ficar feio pra caralho Você já começou errado Mas tudo bem Ai ai E aí a gente vai Colocou esse alumíniozão Bolar Para né Conseguir gerar um calor suficiente Para aquecer fucking 180 gramas de fumo 180 gramas de fumo gente É 4 caixinhas quase Né De 50 gramas 3 caixinhas e 80% de um ano Por aí Fumar é prejudicial à saúde Se puder pare Se não puder Chama não E aí Beleza A gente vai Dar umas puxadas aqui E vejo qual é Até salta Tá indo Tá Mas tá indo E aí A gente volta Se tiver Crovante Voltando aqui Dá uma fumada Vê mostro com eles Como é que tá Onde a gente deixou A gente deixou a crescendo aí É Agora tá ruim Tirou o abafador Tirou o abafador Juro que tava uma fumaça legal Acho que foi um pouquinho broxinha O roxazinho da O roxazinho O vídeo passado É o vídeo passado Que a gente bota Se você não assistiu o vídeo passado Já tá na hora Tá perdendo tempo De ver o vídeo passado Termina esse daqui E vejo o anterior Não é série O bagulho não é contínuo Eita Já começou Eu não vou dizer A marca do carvão Para não foder É a marca De qualidade E aí Por que vai rolar A gente deixou uns 3 minutinhos Aquecendo O fumo Tava saindo uma fumaça legal Juro Com o abafador Mas eu não quero deixar ele no vídeo Porque é feio pra cacete Tá A gente vai fazer Para não ficar um vídeo muito longo 3 chutes Bate e volta Para cada um Rápido 2 2 chutes Bate e volta Para cada um Vai B Tenta sentar alguma coisa E aí a produção depois Dá uma dica da marca E a gente tenta Ficar com o que é É Primeiro sem dica nenhuma Vai B Diz um Alfajó Alfajó Não 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 Tem alguma coisa de menta Vai bate e volta Cocomenta Não Cocomenta eu acho que nem tem Tem aí que dava Cocomenta Cocomenta Que dava com Vivo Strong mint Não Vai fudando Sem mamãe A gente foi rápido Dá pra treta Tem Vou falar Tuas pedras de pouco Não Diz um aí O B tenta acertar Para elas 3 years 3 years Se fudeu Se fudeu Mano É A Tangeres do Bernardo Foi Tem outra Tangeres Tem outra Tangeres Tem Fih Fala aí Pop Season Tá ligado A A A caralinha da A linha da Zombo A A do mundo Não A da Nair A da Nair A da Nair Tem Vision Tem Fire Tem A Fire Mas tem Nair Não Então pra que Vai na Tangeres Não Porra Vai Mostra também Luz Tem 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 a Copa do Mundo Da Zombo Não Ok Tem Uma outra Outra marca Não sei se Atia Cafá cama Uma outra Douradinha Ah Gold Gold A A A A Puta É a da Barrinha 24K Não sei qual é Não é Não sei Não é É a Barrinheira Tá fora Da caixa Ah tá É É Tóquio É Tóquio Filha da Puta Espera a tua vez Vamos Já dei as minhas Três Já acertei Uma Vamos Não Estou tudo Ah é Eu acertei Uma Vai Vai, vai, a última, a última. É mais uma marca. Qual? A Dália. A Dália? Puta, não vou saber ver. É... A Tangiers é doce? Ah, sei lá, a outra... Não, a outra... Não, eu não vou considerar doce. Uma menta da Dália. Mano... Ah, vou achar mais uma ali. Tá no meu potinho pequeno? A Dália? A Tangiers. Não. Ah, então ela tem grapefruit? Não. Não sei. Tá, a Tangiers ela é neutra. Eu não acho que não tem doce. É aquela de frutas vermelhas? É. Sabia? A Dália. A Dália. É doce. Doce ou doce? Tem uma das ondas que você possa saber. É vinha clássica das ondas? Não. É vinha... Vinha ótima. Sim. Pernascarest. É o Único hoje que tem aqui em casa, eu acho, que. É a única essência ruim, eu acho, Dália. Tá, você está faltando. Na verdade. Ah, tá? É doce. É. É. Fala aí a última essência pra gente? Cocô de um mundo. Hum... O que vocês acharam do rochão? O que vocês dizem aí para a galera? vale a pena o gasto, porque é um gasto gente, querendo ou não, se você usa três pacotes e meio três pacotes e meio, e oito carros 50 conto de essência, não é um roche ruim, mas também não é lá que elas são fumadas mas vale a experiência? é, pra fumar a gente fica assim, violeta toda experiência diferenciada já vale a pena agosto perde bastante, é muito carvão, é muito calor, não tem como aguentar eu acho que vai ser um roche aí que dá pra durar as duas horas mas tipo, no final, tipo assim, a partir de uma hora e vinte é aqueles 40 minutos só com gostinho de carvão então, B, o que você achou do roche? eu achei um, foi uma ótima questão, a gente tem esse roche há mais de dois anos, tá ligado? a gente só usou tipo, três vezes a gente comprou dois anos não, vai fazer dois anos então, mano, se você já quis saber sobre esse roche se dava realmente pra fumar, se tinha que comprar alumínio especial não tem que comprar alumínio, o fluxo tá normal, tipo, de boa tem outras marcas que tem esse rochão, se você pesquisar aí na internet ou nos grupos, se pá, você acha então, mano, vale a pena, é uma experiência legal esse roche custou mais ou menos uns 200 reais sempre pouco, na verdade, se eu não me engano e é isso, tem mais caras, mais baratas eu acho que o da Pro Ruka tava 120 reais, se eu não me engano lá na Expo Ruka então, tem locais que vendem e é uma questão muito, muito legal mas como eu falei, pra você realmente sentir o gosto da essência pra você degustar uma essência, não vale a pena eu acho que queima muito, gasta muito então, mano, se você tem, velho, o resto das essências na sua casa taca tudo num bagulho, fuma e, velho, vai dourar aí duas horas é um rolê massa como a gente já falou, o mais legal do Naga e você tá com os amigos com massa, é uma parada muito doida o que que a galera tem que fazer? o que que a galera tem que fazer? tem que curtir, dar aquele like, compartilhar ah, se inscrever também no canal, né, não pode esquecer disso, porra o sininho aí, tá saindo vídeo toda segunda-feira, religiosamente se inscreve aí, vai ter aí na descrição, no Instagram segue nós também, manda o direct, manda pergunta, manda a porra toda que a gente vai fazer para vocês fechou? tamo junto demais e é isso